E hoje eu estou aqui, queridos irmãos, para compartilhar com vocês a Palavra de Deus e o título da nossa mensagem de hoje é Como Administrar a Vida Segundo o que Deus Diz. Hoje você tem profissionais que estão disputando a resposta de como nos ensinar a administrar a vida. Então hoje, por exemplo, você tem os profissionais na área de coaching. Temos alguns aqui da igreja que, inclusive, fazem um bom trabalho. Eles nos ajudam, eles nos treinam, eles nos orientam. E o coaching tem o objetivo de te ajudar a alcançar algumas metas que você tem no seu trabalho, na sua vida financeira, enfim, você tem o coaching para todas as áreas, praticamente, você tem especialistas nisso. Você também tem hoje uma gama muito grande de livros. Livros que falam sobre como você gerenciar o seu tempo, como você administrar a sua vida financeira, como você pode ser motivado e aumentar a sua produtividade. Essas coisas, elas hoje tomam conta das prateleiras, das livrarias. E vendem muito, vendem muito, porque as pessoas hoje vivem num mundo onde o ritmo é frenético. E esse ritmo frenético faz com que as pessoas precisem cada vez mais de ferramentas para melhor administrar o seu tempo, para otimizar os seus recursos, para terem mais produtividade. Essas coisas são boas. Mas eu queria trazer aqui para você algo diferente hoje. Eu queria trazer para você aqui o que Deus diz sobre como nós devemos administrar a nossa vida. Será que Deus diz alguma coisa sobre isso ou não? Será que na Bíblia nós encontramos princípios que nos ajudam a administrar a nossa vida em todas as áreas? Mas eu posso afirmar a você que sim. Nós temos princípios bíblicos que devem nortear o nosso comportamento como pessoas que confiam em Deus. E eu quero hoje trazer um pouco para vocês desse conteúdo, a fim de que você tenha um conteúdo bíblico que possa te ajudar nas diferentes áreas da sua vida. E você já vai entender um pouco melhor do que eu estou falando assim que nós aprofundarmos aqui o tema, essa matéria. Bom, vamos começar abrindo a Bíblia? Quero que você abra a sua Bíblia, você que está em casa, não deixe de fazê-lo. Você vai ver que agora sua casa virou igreja. Não deixe de fazê-lo. E você que está aqui na igreja, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos a partir do verso 26. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Em diante. Eu vou lendo o texto, vou explicando, vou lendo mais, então você mantém sua Bíblia aberta aí, está certo? Diz aqui o texto, a minha tradução diz assim. Também disse Deus, Vejam, queridos, que aqui está o relato da criação. E nós, adventistas do sétimo dia, somos criacionistas. Nós defendemos isso que a Bíblia diz. Que o homem foi criado por Deus, que Deus criou todas as coisas que existem nesse planeta em seis dias, e também o ser humano ao final desses seis dias, e no sétimo dia, Deus descansou. E neste relato da criação, nós podemos ver aqui que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus trouxe ao homem e à mulher alguns princípios que deveriam ser seguidos para o bom andamento da vida. E um dos princípios que Deus trouxe aqui, Ele disse assim, que o homem e a mulher deveriam dar sobre os animais da terra, e também deveriam se multiplicar muito os filhos. E o que tem acontecido, o que nós vemos por aí, é justamente ao contrário. As pessoas têm multiplicado os bichos e dominado um ao outro. Eu estava outro dia pensando, lá no lugar que eu moro, eu acho que deve ter, eu moro num apartamento que tem muitas, num prédio que tem muitos apartamentos, e ali cada apartamento deve ter dois ou três animais. As pessoas multiplicam os animais, os pets, e estão dominando um ao outro, estão invertendo a ordem das coisas. Mas o que Deus disse é que o ser humano, ele deveria dominar sobre as coisas da terra, as coisas que existiam, e também multiplicaram, ou seja, deveriam ter filhos. E Deus tinha alguns planos para o ser humano diante desse contexto. E eu trouxe aqui para vocês alguns slides que vão aparecer na tela aí, onde eu quero trazer alguns textos a respeito desse assunto. Está certo? Então vamos ver algumas coisas que Deus diz. A primeira delas está aí. Diz aqui o seguinte. O que foi o propósito de Deus ao criar Adão e Eva? Adão devia ser provado para ver se seria obediente, como os anjos leais, ou desobediente. Se resistisse à prova, sua instrução a seus filhos teria sido como a mente e os pensamentos de Deus. Esse está no livro A Maravilhosa Graça de Deus, página 348, ou na meditação. Queridos, quando Deus criou Adão e Eva, eu tivemos o objetivo que Adão e Eva vivessem e se multiplicassem. Eu já li isso com vocês. E Deus tinha o objetivo que os filhos de Adão e Eva, ou seja, nós, os habitantes do planeta Terra, eles fossem educados. E segundo diz esse texto inspirado, escrito pela serva do Senhor, os filhos de Deus deveriam ser educados de acordo com os próprios pensamentos de Deus. Ou seja, se Adão e Eva não tivessem pecado, a educação que seria transferida para os filhos seria uma educação de uma qualidade excepcional. O ser não aprenderia realmente coisas que são da mente de Deus. Mas nós sabemos que o pecado veio e estragou tudo isso. Deus colocou lá no Jardim do Éden uma árvore. E dessa árvore, Deus disse que Adão e Eva podiam tocar o nome e comer do fruto. E eles, desobedecendo a Deus, assim, o fé. Isto, Adão caiu, né? Adão e Eva caíram e não passaram na prova que Deus tinha colocado. se eles resistissem à história do ser humano e do outro. E eu fico pensando, como é que teria sido a humanidade se nós não tivéssemos o pecado entre nós, né? No ser humano. A maldade, aquilo que não vem de Deus, se isso não existisse. Como é que teria sido a humanidade? Nós vemos tantas coisas lindas, né? A evolução do homem. Nós vemos, assim, tudo aquilo que a ciência, a tecnologia pode nos trazer. Agora eu fico imaginando como teria sido se não houvesse o pecado. Quantas coisas lindas o homem teria descoberto. Eu fico imaginando como teria sido a humanidade se Deus pudesse hoje nos visitar aqui face a face, como era no tempo de Adão e Eva. Então os planos de Deus eram esses. Que a humanidade, ela fosse realmente uma grande bênção, né? E que coisas boas viriam a partir da descendência de Adão e Eva, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz aqui. Adão e Eva tinham sido colocados à prova para ver se a família humana poderia ocupar o lugar dos caídos. Eles fracassaram. Porém, nós continuamos sendo provados hoje. Se não formos capazes de ser fiéis nesta vida passageira, como teremos na vida eterna? Veja que a mesma prova que existiu para Adão e Eva existe também para nós hoje. A mesma. É uma prova de fidelidade a Deus. E se nós não formos capazes de sermos fiéis a Deus nesta vida aqui, como é que nós poderemos ser fiéis para Deus ou sermos fiéis para Deus na vida eterna? Seguindo avante, vem essa pergunta. Em que consiste a prova para nós hoje? Que prova é essa? Como Deus prova? Como é que Deus prova a nossa fidelidade? O texto sobre mordomia, página 13, Ellen White profetiza do Senhor, nada de escritora, profetiza do Senhor. Ela foi inspirada por Deus, assim como Paulo foi, assim como Pedro foi, ela só não é canônica, não faz parte da Bíblia, mas ela é uma profetiza. Ellen White, inspirada por Deus, ela diz o seguinte, jamais nós, faltou um texto ali, jamais nós devemos esquecer, ou nós mesmo, jamais nos devemos esquecer de que somos colocados sob prova. Que prova é essa? Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as requeridas eternas. Sabe qual é a prova que nós temos aqui hoje e agora? A prova da fidelidade a Deus é tudo aquilo que Deus te dá. Você, amigo da internet, tudo aquilo que Deus dá a você é uma prova se você realmente é fiel a Deus ou não. Assim como lá no Éden, Deus deu todas as árvores do jardim para que Adão e Eva comessem, exceto a árvore do bem e do mal, do conhecimento, do bem e do mal, Deus hoje também nos dá tudo aquilo que temos, mas Ele nos prova se nós somos fiéis a Ele naquilo que nós temos. Então, esse texto, ele nos revela a prova, como é essa prova. Vejam alguns textos mais aqui. Vamos passar adiante. Conselho sobre Mordomia, página 10, diz assim, Ele, Ele, Deus, nos cumula de benefícios seus. Somos-lhes devedores do alimento que comemos, da água que bebemos, da roupa que vestimos, do ar que respiramos. Sem a sua especial providência, o ar estaria cheio de pestilência e de veneno. Ele é generoso, doutor e preservador. Que texto lindo, não? Um texto que diz que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que você come, aquilo que você veste, o ar que você respira, e nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas não estão conseguindo respirar, simplesmente respirar. Doentes nos hospitais. Até o ar que nós respiramos vem de Deus. Não é um motivo para nós agradecermos a Deus e deprimos dele? E hoje em dia, queridos, não querendo fazer nenhum clichê aqui, mas nós temos que expressarmos gratidão a Deus até o ar que nós respiramos. Por estar conseguindo respirar. é uma dádiva de Deus. Sem ajuda de nenhum equipamento. E precisamos orar pelas pessoas que não estão conseguindo, que estão doentes. Então Deus, Ele é o dono de tudo aquilo que nós temos. Deus, Ele é o dono, inclusive, da sua vida. Deus, Ele é o dono, inclusive, de todo o universo. Tudo aquilo que você conseguir imaginar no infinito universo, Ele, Deus, é o dono, é o Criador. Tudo o que existe no universo é de Deus. Nós, o nosso tempo, os nossos talentos e as coisas que possuímos. E sabe o que Deus diz, queridos? Deus nos diz que nós precisamos sermos fiéis a Ele em tudo isso. No tempo que você tem, nos talentos que você tem. Deus nos diz que nós temos que sermos fiéis a Ele, naquilo que nós possuímos. Porque, na verdade, tudo é dEle. Ele apenas nos emprestou. Apenas nos emprestou. E nos deu para administrarmos aquilo que é dEle. E sabe o que eu posso dizer a vocês, irmãos? Que é muito bom ser fiel a Deus. Porque quando nós somos fiéis a Deus, a bênção que Ele nos traz é algo que nos deixa muito felizes, muito confortáveis. Quando nós sentimos que aquilo que nós temos é algo abençoado por Deus. É muito bom. É muito bom dormir e saber que estamos sendo fiéis ao Senhor, naquilo que Ele nos deu. O problema é que nós, seres humanos, nos esquecemos com facilidade de que tudo o que existe pertence a Deus. E, em algum momento na história, nós acabamos nos esquecendo que tudo o que existe pertence a Deus e começamos a nos achar. Como diz aí a Gíria. Começamos a achar que estamos podendo, que são as nossas capacidades, que é a minha habilidade, que é o meu diploma, as minhas capacidades de investimento é que estão me fazendo prosperar. E quando nós nos esquecemos que Deus é o autor de todas as coisas, esse é o princípio da ruína. Você está na beira do precipício. Se você não reconhece a Deus como aquele que é dono de tudo, se você não esquece disso, que tudo pertence a Ele, e você começa a se declarar independente, sabe o filho pródigo? Pai, não me dá os bens que me cabem, eu vou embora. Eu quero ser independente. Você vai terminar como Ele. Você vai terminar lá tratando dos porcos. Quando nós nos esquecemos que Ele é o dono de tudo e que tudo pertence a Deus, nós estamos nos declarando independentes. e Deus não pode mais nos abençoar por causa que você está saindo fora do guarda-chuva de Deus. Você está saindo para a chuva. Você está saindo da proteção de Deus. Então nós não podemos nos esquecer disso. O que Deus estabeleceu para nos lembrar que Ele é o dono do nosso tempo? Olha o que diz o texto de Êxodo 20, versículo 8 a 11. Diz assim, Lembra-te do sábado E o sábado, queridos, foi um tempo separado por Deus para que nós pudéssemos adorá-lo. Então o sábado não pode ser um dia E o sábado não pode ser um dia E o sábado não pode ser um dia E o sábado não pode ser outro dia E que ele pode ser um dia que você no sábado fisicamente. É um dia para que nós possamos adorar a Deus como aquele doido. O desafio aqui é que faça planos de não chegar atrasado na igreja. Você não chega atrasado no seu trabalho. Você não chega atrasado em compromissos importantes. Na igreja você não poderá chegar atrasado. Porque a igreja é um local especial de encontro com Deus e com os irmãos. Então o sábado é um dia que Deus separou para ser uma bênção para a nossa vida. E é um dia que Deus separou para que seja um dia de intensa adoração ao Senhor. Deus não nos deu sábado também, queridos, para que nós fiquemos a sábado todo lindo na tarde. O sábado à tarde é um momento, segundo Ellen White, é um momento para que nós possamos ir com a nossa família, por exemplo, a um bosque ou a uma praça e passar um tempo e meio à natureza. A tarde também é um momento importante para você ajudar quem está precisando. Levar um quilo de alimento, levar talvez uma cesta básica, aquele que pode mais. Ou também para que você possa ensinar a Bíblia a alguém. Então a expressão trabalho sonário é uma expressão diabólica, desculpe você a sinceridade. Mas nós não temos que fazer trabalho sonário. Deus separou o dia de sábado para que nós sejamos úteis à sociedade. Para que nós sejamos relevantes às pessoas. E não para descansarmos o sono que nós negligenciamos durante a semana ficando até uma da manhã na internet. Então eu estou sendo muito sincero a respeito desse dia, que é o dia de sábado. é um dia para glorificarmos a Deus. Mostrando que Deus, então, Ele é o dono do nosso tempo. Seguindo avante, então, como é que nós... O que o Senhor estabeleceu para nos lembrar que Ele é o dono do nosso corpo? Gênesis 2, 15 a 17, diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim que terás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Vejam que Deus, ao criar Adão e Eva e colocarem no jardim do Éden, Deus deu todo o ser humano para comer, mas separou para Ele a árvore da ciência do bem e do mal. Se o homem respeitasse a ordem divina, estaria aceitando o fato de que Deus era o dono do seu corpo. Hoje, não há mais árvore, mas temos recomendações de como devemos alimentar o nosso corpo. Porém, visto que o homem esquece facilmente, Paulo começa perguntando, não sabeis? Eu acho que você já identificou essa última frase, não sabeis? É aquele texto de Coríntios, onde Paulo pergunta, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Sabe, irmãos, você que está aí na internet agora, olha para mim, os irmãos aqui na igreja, você da internet, aqui nessa câmera, nós precisamos nos alimentar melhor e essa é uma matéria que eu estou tentando aprender e colocar melhor na prática, mas nós precisamos não só nos alimentarmos melhor, cuidar da temperança como um todo, exercício físico, sono em dia, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dormindo muito mal por ansiedade, por situações complicadas financeiramente, mas nós precisamos cuidar mais da nossa saúde, sabe por quê? Vou dizer para você por quê, preste atenção, se esquecer, todo o resto ouve só isso. Há um texto inspirado de Ellen White onde ela diz assim, que é impossível ser feliz, é impossível ser feliz se você não tem saúde, é impossível ser feliz. e ela escreveu isso, irmãos, lá, as mensagens de saúde de Ellen White começaram lá em 1860, por ali, na frente, onde ela começou a falar sobre o tema. E ela escreveu no livro Ciência do Bom Viver, que é impossível você ser feliz se você não tem saúde. e essa é a razão por que muitos irmãos estão hoje vivendo a maior parte do dia às vezes se sentindo tristes ou se sentindo desanimados ou se sentindo para baixo e nós temos que tomar muito cuidado, queridos irmãos, com os estimulantes, porque o estimulante, as pessoas pensam que ele dá energia, lé do engano, ele rouba a energia, ele te dá aquela energia, um pico de energia, os estimulantes, o café, vamos citar como um deles, ele te dá aquele pico de energia, mas ele te rouba a energia do minuto seguinte. Então você tem um pico de energia, mas ali na frente você vai ter o mesmo pico para baixo. E a gente tem a falsa sensação que os estimulantes nos trazem ânimo, energia, felicidade, quando na verdade eles te dão um pico de ânimo e te dão duas horas de desânimo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os estimulantes. Deus nos deu um regime alimentar e como eu disse a vocês, eu sou principiante nisso. Tenho que aprender muito sobre isso e praticar, mas eu queria desafiar você a fazer isso junto comigo, a nós crescermos nesse ponto para que possamos, sabe o quê? Sermos felizes. não é aquela pizza exageradamente que nos traz felicidade, é a saúde. Nós precisamos aprendermos mais a termos saúde e podemos crescer juntos nesse ponto. Correto? Então Deus deixou esse princípio de administração, que é nós cuidarmos da nossa saúde como um todo. Agora um outro princípio, como reconhecemos que Deus é o Deus das faculdades e talentos. Olha esse texto. Nossa vida não nos pertence, ela é de Cristo, tudo é dele e devemos utilizar nossas faculdades realizando a vontade de Deus. Vigiem e orem, sejam incansáveis ao cumprir sua vontade de coração. Usem toda a capacidade confiada a vocês como um tesouro sagrado para ser usado compartilhando com outros o conhecimento e graça recebidos. Dessa forma corresponderão ao propósito pelo qual Deus concedeu a vocês. Esse aqui, queridos, mostra que nós temos que usar os nossos talentos para Deus. Tem gente que sabe cantar, tem gente que sabe pregar, tem gente que sabe tocar, tem gente que sabe simplesmente acolher. Os talentos são muitos e Deus nos devemos usar os nossos talentos, na verdade devolver a Ele nossos talentos. Qual é o seu tal? Que poderia abençoar alguém e que poderia também servir para a pregação do Evangelho. Talvez uma irmã que está em casa ou um irmão que saiba fazer pão. Você pode fazer um pão gostoso, saboroso, talvez um pão integral, levar para um vizinho e entregar para ele um livro missionário. isso vai virar o seu ministério. Ou se você é alguém que tem uma habilidade, por exemplo, de cuidar das pessoas, você tem facilidade com isso. Você pode usar essa habilidade que você tem para abençoar a vida de alguém e levar a palavra para essa pessoa. Então Deus nos deu os nossos dons para nós usarmos para Ele. E para ir para o final, querido, queridos, como demonstramos que reconhecemos que Deus é o dono das nossas posses. Olha o que diz o versículo de Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não errar sobre vós bem sem medidas. Irmãos da internet, eu me sinto confortável em falar sobre esse assunto, sabe por quê? Porque na igreja adventista o dízimo não vem para o bolso do pastor. O dízimo eu nem sei, quem cuida aqui é o irmão Roberto Martins, que está no canal, conectado conosco. E a equipe dele, que é uma excelente equipe por sinal. Os dízimos da igreja, eles vão para uma tesouraria. Essa tesouraria aporta esses dízimos para uma associação. E essa associação divide esse dízimo para muitas outras instituições, inclusive a Novo Tempo, o internatos, as instituições superiores, instituições de saúde, e também o montante desse dízimo é usado para pagar o salário dos pastores. Então, na igreja adventista, cada pastor tem um salário digno da sua profissão, da sua formação. E eu posso dizer para vocês que 99% dos pastores adventistas são formados numa faculdade de teologia. ganham um salário digno da sua formação. O dízimo na igreja adventista não é utilizado para ninguém enriquecer. E isso me deixa muito orgulhoso. Estou falando que eu sou orgulhoso de não ser rico, e é isso mesmo. Me deixa muito orgulhoso. Mas eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que dízimos não é só aporte de recursos para a igreja. Isso está muito longe daquilo que significa o dízimo. O dízimo, na verdade, eu estou dizendo para Deus que Deus é o dono de tudo que eu tenho, de tudo que eu ganho. Na verdade, Deus é o dono de 100% do que eu ganho, mas ele me dá 90%, e ele diz assim, 10% é para sustentar a minha obra, para a casa do tesouro. E, queridos irmãos, os dízimos, eles não são aporte de recursos para a igreja. Os dízimos são a adoração que nós fazemos ao nosso Deus. Reconhecendo que ele é o meu Senhor, é ele quem me dá todas as coisas. E a promessa de Malaquias é que quando nós fazemos isso, nós provamos ao Senhor. Eu tenho tanta experiência para contar para vocês, é uma pena que eu não tenho tempo. Mas eu lembro dos primeiros dízimos que eu tive o privilégio de devolver juntamente com a minha esposa, que também está aí nos assistindo. Nós, quando batizados há 20 anos atrás, nós ficamos os dois desempregados e fizemos os acertos ali, e eu lembro que nós tínhamos um copinho que ficava dentro do nosso armário, e lá nós separávamos a parte que era de Deus. E tínhamos o privilégio de levar para a igreja cada sábado. E era tão bom porque Deus cuidou de nós de uma maneira maravilhosa e até miraculosa. Quando eu terminei a faculdade, irmãos, eu estava numa situação financeira terrível. E que termina a faculdade, gastou tudo, é formatura, é beca, gasta tudo, e a gente vendia livros para poder pagar a faculdade. E quando eu terminei a faculdade, era o mês de dezembro do ano de 2007, era Natal, e eu não tinha dinheiro para fazer uma ceia de Natal com a família. E aí, quando eu estava na casa dos meus pais, um irmão que me devia um dinheiro, fazia quatro anos, ele tinha se afastado da igreja, e agora ele acabou voltando para a igreja, e ao voltar para a igreja, ele disse assim, eu não posso voltar para a igreja devendo, ainda mais agora que é o pastor, então não posso dever. E ele foi lá na minha casa, entrou dentro da minha casa, tinha até esquecido dessa dívida, ele entrou dentro da minha casa se tropeçando para poder me pagar a dívida, pagou a dívida e eu tive dinheiro para fazer uma bela ceia com a minha família. É tão incrível que essa promessa de Deus, ela é tão verdadeira, ela é tão verdadeira, quando você é fiel a Deus nos dízimos, Deus, ele abençoa a sua vida. Deus, ele não deixa faltar as coisas para você. Essa semana mesmo eu estava conversando com alguém aqui da nossa igreja, que é um casal, eu não sei se eles nos assistem, mas é um casal que está se preparando para o batismo e eles têm uma empresa, um comércio de vendas, uma loja de vendas. E sabe qual era o dia que eles mais vendiam? Sábado. E um dia aqui nessa igreja, ali na Espaço Novo Tempo, eu tive uma conversa com eles. E nessa conversa eles me perguntaram o que eu diria para eles. E eu falei a palavra de Deus, eu disse, fechem no sábado, confiem em Deus. E eles me perguntaram, e fecharam o comércio deles no sábado. E ontem eu liguei para eles, ou antes de ontem eu liguei para eles, e eles estavam me dizendo assim, olha, está indo de vento em poupa, mesmo com tudo fechado. Deus tem nos sustentado, a expressão que ele usou foi assim, Deus tem nos sustentado de segunda a sexta. É bom servir a esse Deus, irmãos. Você ser fiel a Deus naquilo que Deus te fala só traz bênçãos para a sua vida. Devolver o dízimo fiel ao Senhor é algo que não tem preço porque Deus faz tantos milagres que você fica dizendo, Senhor, eu nem mereço tanto. o dízimo é a décima parte daquilo que nós ganhamos, que não me pertence, pertence a Deus. Eu não posso tocar nisso, ou então eu estou roubando a Deus, mas eu tenho que devolver a Deus com alegria, devolver a Deus sentindo prazer nisso, com gratidão, dizendo, Senhor, o Senhor me abençoou tanto, aqui está a tua parte e ainda vou separar aqui mais uma oferta para o Senhor. só que sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que o nosso coração fica egoísta e o nosso coração começa a se esquecer que Deus é dono de tudo e o nosso coração começa a tentar se rebelar contra Deus e aí nosso coração começa a nos dizer assim, olha, quem sabe esse mês, né, você não devolve Deus não precisa do teu dinheiro lembrando que não é teu, né, é de Deus. O nosso coração começa a ficar corrupto, se esquecer das bênçãos de Deus e aí nós começamos a ficarmos materialistas e não confiarmos mais que Ele vai cuidar por isso, queridos irmãos, nós precisamos sermos fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, no sábado, na alimentação, nos dons e talentos, em tudo aquilo que Deus nos dá, porque a bênção do Senhor é algo real para aqueles que são fiéis, mas creia nisso, creia nisso e você vai provar, diz ali, provar em ministro e você vai ver quantas bênçãos Deus vai derramar na sua vida. Eu estava para devolver um dízimo grande, uma pessoa me fez uma pergunta assim, tá, mas você vai devolver esse dízimo todo, você não quer devolver menos? Eu fiquei feliz na pergunta, eu confesso a vocês que eu fui tentado naquele momento a reter para mim aquilo que era de Deus, mas ali naquela luta entre eu e o meu coração corrupto, eu e o meu coração que eu digo é pecaminoso, eu e o meu coração tomado pelo pecado, eu falei para a pessoa assim, não vamos tocar no que é do Senhor, eu não me orgulho de muita coisa que eu fiz na minha vida, mas desse dia eu acho que eu fiz o que era certo, devolvi o dízimo, era alto, eu era um estudante de teologia, eu podia fazer muita coisa, mas lá na frente Deus cuidou de mim, e assim vai ser com você também, você não precisa ter medo do desego, você não precisa ter medo, claro, você tem que fazer a sua parte, você não precisa ter medo de nada, seja fiel ao Senhor, e você vai provar a Deus se Deus não é real na sua vida, e hoje nós temos tantas facilidades, podemos devolver o dízimo através do 7.000, as ofertas, os pactos, através do aplicativo, é tão bom, temos tanto conforto, queridos, esses são os princípios que Deus nos deixa para administrarmos nossa vida e para caminhar para o encerramento, o dízimo é a décima parte de tudo o que temos, na realidade, tudo o que temos é a Deus, mas ele nos empresta para podermos viver, no entanto, ele reserva para si a décima parte, se devolvermos estamos reconhecendo que ele é o dono de tudo o que temos, Deus tem o direito sobre nós e tudo o que temos, seu direito está acima de qualquer outro, e em reconhecimento desse direito ordena que lhe demos uma parte proporcional fixa de tudo o que ele nos dá, essa parte específica é o dízimo, sob a direção do Senhor, foi-lhe consagrado nos tempos mais remotos, e esse texto aqui, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não é fácil viver isso aqui, irmãos, hoje nós queremos muito confiar nas nossas habilidades, nas nossas forças, nas nossas capacidades, cancelem tudo isso, confiem no Senhor, confiem em Deus, é Ele quem lhe dá, é Ele quem te abençoa, esqueça qualquer coisa que você tenha ouvido diferente disso, qualquer coisa que você tenha lido diferente disso, confia no Senhor e você vai ver que o seu caminho vai ser próximo, você vai ter uma vida mais feliz por confiar no Senhor, você vai ter uma vida longeva por confiar no Senhor, ele diz, essa é a mensagem para nós nessa noite, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o restante, que Deus seja com vocês, irmãos, cada um que está aqui e que Deus seja com cada um dos amigos que estão conosco na noite, você que está aí, eu quero terminar como eu comecei, se inscreva em nosso canal e também ative o sininho para que você receba as nossas programações e curta essa mensagem para que ela avance para outras pessoas, e nós estamos lançando um desafio para chegarmos em 30 mil pessoas inscritas no nosso canal, para chegarmos 30 mil pessoas nós vamos fazer um sorteio de alguma coisa bem bacana para enviar até a sua casa, está certo? Então divulgue para os seus amigos, divulgue para as pessoas conhecidas, grupos de WhatsApp para que acompanhem as programações aqui da Igreja do Iguatemi. Eu quero nesse momento orar com vocês da internet, com os irmãos que aqui estão também, vamos estar em pé e vamos falar com o nosso Deus. Deus de amor, Deus querido, nós queremos sempre aqui reconhecer a Ti como o dono de tudo aquilo que temos e somos, dono Senhor de nós mesmos, por mais que muitas pessoas resistam a crerem que o Senhor é o dono é o mantenedor, é o criador de todas as coisas. Nós como cristãos temos o dever de crermos nisto e o dever de administrarmos nossa vida de acordo com os princípios da Tua Santa Palavra. O que ganhamos recursos monetários, aquilo que nos alimentamos, os talentos que nós temos, o nosso tempo, todas essas coisas pertencem ao Senhor. e nós queremos Te honrar e se em algum momento, Senhor, deixamos de Te honrarmos, se em algum momento nós nos tornamos negligentes nesses pontos, achando que poderíamos vivermos melhor indo por caminhos que o Senhor disse para não irmos, que hoje, aqui e agora, venhamos a sinceramente de coração nos arrependermos e voltarmos a colocar em dia contigo, Senhor, as práticas bíblicas de administração da vida. Nos abençoa para isso, nos dê forças, pois não é fácil. Muitas vezes somos